Como é que é feito esse restabelecimento? Vocês seguem ali uma ordem de prioridade, de urgência? Por que muitas vezes demora tanto? Bom dia, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Bom, nós tivemos aí uma forte chuva no sábado, que realmente trouxe aí muitos estragos para a Goiânia, para a região metropolitana de Goiânia. Nós já temos um plano operativo para essas situações. Claro que a gente... Havia uma previsão de chuva, mas nem de perto se pensava que seria uma chuva tão forte, tão agressiva como foi essa chuva que atingiu Goiânia. Nós tivemos aí mais de 300% no número de ocorrências do que estava sendo esperado. Vários estragos em vários pontos da cidade. Muitas árvores foram lançadas sobre a rede, quebrando postes, rompendo condutores. E nós imediatamente começamos um aumento de turmas em campo que pudessem fazer aí a recomposição e a reconstrução. Na realidade, em muitos pontos, a gente teve que reconstruir a rede porque ela ficou muito danificada. Diretor, o que passa na nossa cabeça... Claro que nós somos leigos nesse assunto técnico, na parte técnica. Mas o que passa na nossa cabeça é assim... A companhia de energia não precisa estar preparada para a chuva em grande volume que acontece nesse período de verão. A rede ser mais reforçada. Desde que a Enel, inclusive, assumiu a concessão desse serviço aqui em Goiás, a gente vem ouvindo, muitas vezes, que precisaria ser feito um trabalho muito grande para melhorar mesmo o fornecimento, com trocas de muitas coisas, com troca de redes muito antigas. Enfim, o que precisa ser feito para a companhia estar preparada para quando acontecer uma nova chuva, as pessoas não ficarem três dias sem energia em casa? Bom, Maiano, o que aconteceu é o seguinte. A gente fez um trabalho todo de pré-verão, que foi justamente essas manutenções preventivas, todos os investimentos que vêm sendo feitos na rede elétrica de Goiás. Para você ter uma ideia, agora, no ano de 2020, nós investimos mais de um bilhão de reais em melhorias da rede. Agora, claro, quando você tem um temporal daquela magnitude, aonde muitas árvores são jogadas sobre a rede, quebrando postes, rompendo condutores, isso complica na hora da manutenção. A gente trabalhou bastante forte, nós aumentamos aí, trouxemos turmas, equipes de outras regiões para apoiar aqui em Goiânia. Falando em equipe, diretor, até aproveitando aí o que você trouxe sobre equipe, qual é o efetivo que a Enel tem hoje? A gente poderia dizer isso? Qual o número de pessoas, de equipes, para atender essas ocorrências de urgência? Olha, nós temos hoje mais de 2 mil equipes para atender essas ocorrências. Então, quando aconteceu isso em Goiânia, imediatamente a gente começou a aumentar esse volume de equipes, a gente teve muitos estragos em muitos bairros, e nós recompomos. Tanto que ontem, por volta das 18 horas, nós já não tínhamos mais nenhum cliente interrompido do temporal de sábado. Mas por que demorou em muitos bairros, diretor, por exemplo, no Alto da Glória, o pessoal ficou de sábado até segunda, de manhãzinha, sem energia. Até o morador lá disse que ligou várias vezes da Enel desde sábado, e ele ouvia que precisava da prefeitura fazer a retirada da árvore que estava caída. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente também. Bom, alguns pontos da cidade, de fato, o atendimento foi mais complexo, mas por quê? Porque a rede teve que ser reconstruída. Nós tivemos aí locais que... Nós tivemos que recompor 5, 6 postos que quebraram. Então, esses atendimentos por si só, eles demoram. Um pouco mais, porque a gente precisa ter equipes especializadas que estão ali, é um trabalho mais demorado, tem toda a parte de segurança. Nós fizemos todos os esforços para que a gente pudesse recompor tudo, todo o fornecimento no menor tempo possível. Essa questão da árvore, né? Como é que funciona isso? A prefeitura é o órgão que tem que fazer a retirada da árvore, ainda não tem uma equipe ali para fazer isso de forma mais rápida, sem necessidade de esperar a prefeitura? Nós temos equipes de poda de árvore, né? Claro, obviamente que houve situações, por exemplo, que a árvore estava no lado oposto da rua, caindo sobre a rede, obstruindo as estradas, as pistas. Aí, nesses casos, geralmente a prefeitura apoia, porque a gente tem que fazer toda a retirada daquele resíduo que está ali exposto para a população, né? Isso aconteceu em vários pontos da cidade logo após o temporal, né? Tá certo. Para as próximas chuvas, então, podemos esperar mais tranquilidade? Bom, nós estamos preparados para enfrentar essa situação. Te dou até um exemplo, né? Aconteceu algo muito similar no Piauí, e isso levou mais de 70 horas para se normalizar. Nós aqui, em Goiânia, conseguimos normalizar a situação em torno de 48 horas. Mas vamos mirar nos exemplos bons, pelo amor de Deus. Obrigada, diretor. Bom dia para o senhor. Bom dia. A gente torce aqui para que as próximas chuvas venham com mais tranquilidade, com mais rapidez também, na nossa companhia de energia.